Olá, eu sou Flávia Terzi e hoje eu vou dar uma dica para vocês de decoração usando objetos antigos, você pode fazer com qualquer objeto que você tem, algumas colheres algumas pessoas tem porta guardanapo, antigo, de prata, você pode fazer o que você quiser eu escolhi fazer com máquina fotográfica, então eu peguei uma máquina fotográfica uma que era do meu avô e uma outra antiga que a gente tinha em casa e criei dois quadros peguei uma moldura de scrap, mesmo tamanho 20x20, sem o vidro, coloquei um fundo papel de scrap usei aqui para decorar, eu usei os negativos mesmo que eu tinha em casa são negativos de verdade, desses que a gente não vai usar mais, então eu peguei alguns negativos para poder fazer a decoração, usei também esse papel da minha coleção família que ele já tinha esses filmes que imitam o negativo e cortei as tirinhas para poder fazer a decoração para que ele ficasse com essa curvinha aqui, eu usei essa ferramenta que é de killing que você encaixa aqui e te ajuda a virar, e você acaba criando um pouco de volume no papel quem não tiver a ferramenta pode fazer isso com uma pinça, com um boleador, alguma coisa que te ajude mesmo a fazer esse detalhe do papel e também usei da Momento Divertido, essas cortiças que já vem cortado o Momento Divertido faz algumas peças cortadas em MDF, em madeira, em MDF, em chipboard também e em cortiça achei bem legal, deu para colocar uma de cada lado, do lado de cá uma cortiça um pouquinho menor coloquei esses filmes, como eu falei, colei as máquinas para colar as máquinas aqui, eu usei Super Bonder e cola quente então você vai ter que trabalhar um pouco a cola quente, que é o Super Bonder, cuidado com esse fundo que vocês colarem aqui, tem que estar super bem colado, bem aderido mesmo ao fundo ou numa própria madeira, que ficaria até mais fácil de colar e para a gente fazer uma última decoração, a gente vai um pouquinho na Silhouette para a gente fazer uns detalhes com algumas máquinas antigas também, vamos lá? além dos recortes que a gente usa na Silhouette, a gente pode trabalhar também com imagens impressas a gente vai fazer esse quadro que tem em máquina fotográfica antiga então eu comprei umas imagens aqui da Silhouette, que são de máquinas antigas, está vendo? a gente vai imprimir, vamos pegar mais uma aqui, eu escolhi três a gente vai imprimir e usar isso como detalhe, como se fosse um adesivo mesmo, uma decoração para o nosso quadro, nesse caso, mas você podia fazer isso na página então eu peguei três modelos diferentes, já deixei até o arquivo pronto aqui, pequenininho olha, estou fazendo dois de cada vim nessa parte aqui, que é da impressão, mostrar marcas de registro porque é importante que você enxergue aqui as marcas de registro eu estou usando um papel 30x30, você pode trabalhar numa impressora que tem um papel A4, não tem problema só que você tem que sempre lembrar que a hora que você mandar imprimir, nas preferências no meu caso aqui, aqui já está A4, está vendo? É dentro da minha impressora isso no meu caso, eu coloco 30x30, eu crio um papel, no de vocês, vocês vão deixar o A4 mesmo eu já imprimi, né, senão eu teria mandado imprimir agora então eu vou pular agora a impressão, ó, clique aqui para imprimir, eu já pulei clique aqui para ignorar a impressão, porque eu já deixei impresso e agora continue, e você tem que lembrar de escrever, detectar automaticamente as marcas de corte vamos ver a máquina vai passar, vai reconhecer o que você imprimiu, os cantos que você imprimiu pronto, se ela reconheceu, está tudo ok, é só mandar cortar e ela vai cortar pronto, agora que a gente cortou as máquinas pequenininhas na silhuete a gente vai usar elas aqui para decorar, vamos colocar no cantinho aqui do quadro eu gosto de trabalhar com coisas saindo assim, que dê mais volume para fora do quadro eu vou colocar uma do lado de lá, eu vou colocar com a cola branca mesmo se quiser colocar dupla face ou cola quente, mas essa cola, ela demora um pouco mais para colar mas ela deve bem, vou colar o excesso, vou colar mais uma aqui e uma nesse cantinho aqui e vamos colocar também na moldura, esse material da zarza que eu achei super legal, ele é um, parece um emborrachado e ele já é adesivo, né, e vem com um corte super bonito, ele já é adesivado é só você tirar aqui vamos colocar um de cada ladinho da moldura e quem gosta também de trabalhar com pérolas, deixa eu pegar uma tesoura aqui a gente pode cortar também e colocar umas pérolas em alguns cantinhos eu gosto, que eu acho que dá um brilhinho, uma sofisticação, né a gente pode colocar no cantinho aqui da moldura e aí e aí e aí e aí e aí os dois quadros podem entrar parede opa, caiu uma aqui embaixo os dois quadros podem entrar parede, alguns são de cada vez deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui para você conseguir enxergar e aí você pode decorar a sua sala, o seu escritório, onde você quiser eu espero que você tenha gostado dessa dica, dessa ideia de criar quadros com peças antigas não esqueçam de clicar no like e de indicar para os amigos a gente se encontra no próximo vídeo a gente se encontra no próximo vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau.